É o barulho que as novinhas gostam E o barulho que os meninos piram Uau, uau, o barulho da sensacional Uau, uau, o barulho da sensacional E vai sentando com a chota Bateando no meu pau Uau, uau, o barulho da sensacional Uau, uau, o barulho da sensacional E vai sentando com a chota Bateando no meu pau Uau, uau, o barulho da sensacional Uau, uau, o barulho da sensacional E vai sentando com a xota, batendo no meu pau Fazendo o trap Fazendo o trap Fazendo o trap O DS faz o trap E sobe faz o trap Encaixa e faz o trap Empina pra rapaziada e vem Vem, vem fazendo o trap Vem, vem fazendo o trap Vem, vem fazendo o trap Trap, trap É o barulho que as novinhas gostam E o barulho que os meninos piram Uau, 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 o barulho tá sensacional Uau, uau, o barulho tá sensacional E vai sentando com a xota, batendo no meu pau Uau, 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 o barulho tá sensacional Uau, uau, o barulho tá sensacional E vai sentando com a xota, batendo no meu pau Vai sentando com a xota, batendo no meu pau Fazendo o trap Trap, 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 trap Fazendo o trap, 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 trap Desce e faz o trap, e sobe e faz o trap Encaixa e faz o trap, empina pra rapaz e ali vem Vem, vem fazendo trap, trap, vem fazendo trap Vem, vem fazendo trap, trap, trap Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau